Opa! Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Apenas Jogos Pessoal, sem mais nem longas, vamos ao assunto Eu vou trazer galera aqui um vídeo pra vocês explicando como ganhar as Bins e os Coins E tá ganhando o dinheiro aí na plataforma, beleza? No CubeTV Vou falar da forma que se ganha só assistindo, sem ser transmitindo E pra quem também quer tá transmitindo lives Vamos nessa galera, então primeiro de tudo, quando você abrir o seu aplicativo Essa vai ser a tela inicial do seu aplicativo No caso aqui, você tem que esperar o dia inteiro pra você ganhar esse prêmio que tá aqui, da rodada Tá vendo aqui no canto, no meio galera Então, neste lugar aqui pessoal, vocês podem tá adquirindo Vou clicar aqui pra vocês verem Vou clicar aqui pessoal, pra vocês verem como se faz Aqui é a rodada da sorte galera Aqui ó Aqui vocês clicarão em Go Vocês tem praticamente duas rodadas da sorte por dia galera E vocês podem tá ganhando esses prêmios aí da roleta galera Eu já ganhei 5 USD 25 USD E o último que eu ganhei que foi melhor foi 1 SD Aí isso daí nós ganhamos em Bins E nesse caso o SD aí é dólar galera Já tá contando como dólar já 100 coins galera É o que a maioria das vezes vem É 100 coins Beleza? Vamos tentar a sorte aqui pessoal E vamos ver como vai Quanto vamos ganhar Como disse aí ó 100 coins galera Só que não vou ficar triste ainda Brincadeira Mesmo assim eu estou feliz cara Estamos ganhando Vou dar sim E agora pessoal Pra você conseguir mais uma roleta É duas por dia Que eu disse né Você compartilha aqui pessoal Eu vou compartilhar com o Facebook Você tem que ter o aplicativo instalado no celular galera Pra poder tá compartilhando Pelo computador eu ainda não sei como funciona Mas no celular você precisa ter os aplicativos das redes sociais Instalado pra você compartilhar Vou publicar Boa aí Tá vendo? Mais uma rodada grátis Vamos tentar de novo galera Mais 100 Beleza pessoal As duas rodadas desta vez Foi 100 coins Mas vocês podem estar ganhando tudo Isso daí da roleta galera Os cartões da Steam E tudo mais pessoal Tem muitos prêmios legais aí Agora vamos aí Ver outras maneiras De se ganhar as moedas aqui Na plataforma Galera Uma outra maneira É assistindo As lives Vamos entrar em uma live aqui Vamos entrar na live do Tecnosh Estão vendo aí a live né galera Eu vou abaixar o áudio aqui Pra não atrapalhar o tutorial Então galera Quando vocês estiverem Aqui vendo a live Vocês podem ganhar Desta maneira Vocês estão vendo aqui Embaixo Esses dois pacotinhos de presente No caso Um deles Já está tendo até Uma contagem Galera Alguém está fazendo Uma doação Para ele neste momento Estão fazendo né Então pessoal Aqui embaixo Esses dois aqui Esse que está contando o tempo É você ganhando Galera Você ganhando Já os seus coins Suas energias Beleza Eu vou mostrar aqui Galera Clica aqui Está vendo que tem uma linha Correndo um tempo aí Então pessoal Aí você vai Coletando Cada vez que chega Nesses pontinhos Nesta linha Vocês vão Coletando Uma certa quantidade Aí galera Vou esperar Passar o tempo aqui Para mostrar para vocês Então galera Terminamos o tempo Aqui ó Vocês estão vendo galera O tanto de doação Que está tendo É doação O tempo todo Galera Terminou o tempo aqui ó Você clica aqui E aperta incline Vai aparecer Pego com sucesso E assim Vocês vão passando Em cada fase Quanto mais tempo Vocês passarem Na live Mais vocês vão Estar ganhando E isto Que vocês ganham Pessoal Se torna Coins Se torna Energia Vocês podem Estar enviando Para o streamer Ou seja Se vocês gostam Cara Vocês podem Estar fazendo Doação O tempo Todo Igual a galera Está fazendo Aí Eu vou Enviar aqui O energy Para vocês Verem como Funciona Ó Aqui você pode Enviar Energy Enviar Like O like Ele se eu não me engano Ele é Uma bean Galera Uma bean O nice O nice É 10 beans O Redpot 10 beans O pupile 50 E assim Por diante Pessoal Só vocês Verem aí Este caso Aqui é beans E o primeiro É energy O energy Você paga Em coins Beleza Vamos lá Eu vou enviar Uma energia Aqui Enviei Galera Beleza Aí vai aparecer Seu nome Dizendo que Enviou Uma energy Tá vendo Meu nome Aí Eu enviei Um energy Aparece Assim Galera E assim O que você Enviar Vai aparecer Na tela Enviando Para o Streamer Então Se divirta Aí Faça Suas doações Galera E Arrecada Também O que você Quiser Aí Pessoal Arrecada Bastante Moeda Agora Eu vou Mostrar Para vocês Pessoal O intuito Deste Vídeo Vamos Vamos Sair Daqui Fechar Live Do Tecnosh Então Galera Agora O intuito Deste Vídeo É Como Se Pegar As Moedas Do Baú Né Não Família Vamos Lá Neste Caso Aqui Galera É O Baú De Recompensas Para Quem Já Quer Ser O Streamer Para Quem Está Sendo Um Streamer Beleza Ó Vou Mostrar Como Se Pega O Baú E Como O Que Você Precisa Fazer Para Se Conquistar O Baú No Caso Aqui Galera É Não Vai Tá Tudo Coloridinho Porque Eu Já Peguei Aqui Alguns Baús Aqui Eu Não Aguentei Ansiedade Peguei Antes Ou Melhor Eu Não Sabia Que Eu Ia Fazer O Víde Peguei Antes Depois Resolvi Fazer O Vídeo É Aqui Galera Vocês Precisam Ter Uma Constância Galera Você Tem Que Ter Média Pelo Menos De Duas Horas Todos Os Dias De Live Durante 20 Dias Para Pegar Todas 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 As Recompensas Aqui Estão Vendo Aqui Embaixo Galera Se Vocês Transmitirem 10 Minutos Vocês Tem Um Baú Se Transmitirem 30 Minutos Vocês Tem Um Baú Se Transmitirem 60 Minutos Tem Um Baú 120 Um Baú Aí Depois Começa Por Dias Transmitirem Dois Dias Terá Um Baú Três Dias Outro Baú Cinco Dias Outro Baú E Assim Por Diante Dez Dias É O Que Eu Vou Mostrar Para Vocês Hoje Dez Dias É Outro Baú É Dez Dias Que Nós Estamos Na Prata Forma Pessoal Aí Pessoal Você Vem Aqui E Vai A Contagem Para Pegar Os Outros Quando Estiver Com 15 Dias Já Mais Um Baú E Esses Casos Aqui Já É Baú Mais Especiais Com Os Prêmios Maiores Pessoal 20 Dias Deve Ser Aquele Prêmio Top Família Então Seja Um Streamer Na Prata Forma E Tenha Sucesso É O Que A Família Apenas Jogos Deseja A Todos Vocês Agora Vamos Lá Galera Vamos Pegar Este Baú Para Quem Achava Que Era Difícil Galera É Só Tá Clicando Em Cima Do Baú Família Pronto Tá Vendo Galera Ou Vamos Só Clicar Pronto Já Foi Pego É Assim Que Vocês Farão Com Todos Os Baús Clicando Neles Galera Vocês Pegarão As Recompensas Quando Vocês Tiverem Elas Tem Mais Um Aqui Vamos Pegar Ele Galera Esse De Dez Dias Tá Vendo Aqui Embaixo Pessoal Foi Nele Que Eu Cliquei 300 Ou Pegamos Também Galera Pegamos Dois Baús Aqui Agora Falta Eu Pegar O De 15 Dias E O De 20 Dias Então Rumo Ao Sucesso Galera Que Deus Abençoe A Todos Vocês Que Assim Como Eu Amo Ser Um Streamer E Que Possamos Ter Sucesso Aí E Trazer Muita Diversão Aos Outros Valeu Galera Fui